Fala galera do canal, aqui é o Didio com mais um vídeo e galera no vídeo de hoje eu vou fazer a unboxing do meu novo gabinete gamer o Thermaltake Level 20 MT-ARGB É tudo isso aí mesmo Bom galera, no vídeo de hoje vocês vão ver detalhes sobre ele, o que pode pôr, o que não pode pôr, fã, placa, entre outras coisas Vamos destrinchar tudo esse gabinete aqui, tá? Galera, uma dica interessante pra você que tá montando um PC bacana e tá procurando peças interessantes Vai fazer um custom, vai fazer um sistema de RGB bacana com peças diferenciadas Eu comprei esse gabinete aqui na Venturi Gaming, galera Tá uma loja aqui na Santa Efigênia, tem site, tem Mercado Livre Então praticamente eu não encontrei em lugar nenhum loja física pra pegar esse gabinete pra comprar Então eu só encontrei lá e com o menor preço de mercado, tá galera? Não tô sendo patocinado pra fazer esse vídeo aqui Mas tô fazendo porque eu sempre compro meus produtos com eles lá E vale muito a pena dar uma conferida Vou deixar os links aí da loja na descrição Bom, sem enrolar, vem comigo pro unboxing desse monstro aqui Bom, sem enrolar, vem comigo pro unboxing do vídeo Bom galera, uma das paradas que mais chamam a atenção nesse gabinete da Thermaltake São essas três fãs RGB que acompanham Essas aqui são três fãs do modelo Puri 12 Essas fãs, galera, são sincronizadas com a tecnologia de RGB que tiver aí na sua placa-mãe Por exemplo, o MSI tem o Mystic Light Sync Na Aorus tem o Aura Sync Entre outras placas, então você pode conectar esses LEDs dessas fãs E você pode sincronizar com a sua placa-mãe Então ele vai ficar o kit totalmente colorido com sua placa-mãe São três fãs de 120mm aqui na parte da frente Aqui na frente tem um recorte Você pode ver que aqui é vidro A gente possui um vidro de 4mm aqui na frente E aqui o detalhe diferencial legal do detalhe, galera É essa entrada de ar nesses recortes que tem aqui que é muito interessante Que os fãs puxam o ar pra dentro pra refrigerar o gabinete Esse detalhe bem bacana E na parte superior, galera, o destaque bem interessante pros botões Tem o botão de Power, o LED pra você verificar que ele tá ligado Tem o botão de Reset, duas conexões 3.0 Botão conexão de fone, conexão de headset E também o botão pra você ligar e desligar e configurar as cores do RGB, tá galera? Então já tem um botão específico pra isso Na parte de cima você tem uma redezinha aqui, ó Onde você vai colocar os seus fãs aqui Você pode colocar até dois fãs de 120mm E pode colocar um de 140mm aqui Que ele acopla também, tá galera? Então aqui, ó, você tem uma redezinha, né? Pra filtrar a poeira que entra Então ela é magnética, tá galera? Isso é bem bacana Bom, galera, na parte lateral dele Como eu disse pra vocês Tem um vidro temperado, tá? É vidro de 4mm Então é um vidro bem grosso Então pra você tirar ele Você só rosqueia dois parafusos que tem E arrasta pra desencaixar Bem fácil, bem simples Abrir, você pode ter acesso aí A toda a sua configuração e a parte de dentro do seu PC Bom, galera, aqui na parte de dentro Você pode pôr qualquer tipo de placa Amanha ATX, mini ATX ou micro ATX Vai funcionar nele perfeitamente Na parte de trás aqui você pode Ele já vem, né? Com uma fãzinha de 120mm Essa eu vou tirar Que eu vou colocar o sistema de water cooler Também da Thermaltake, tá galera? Que vai ficar aqui Aqui, ó, você tem um ganho de refrigeração Muito interessante Nessa parte da lateral, galera Você pode colocar duas fãs De 120mm Que é o que eu vou colocar, né? Eu comprei mais três fãs Como essa daqui da frente Pra combinar com o kit Então eu vou colocar duas fãs de 120mm aqui Você pode também colocar mais duas fãs De 120mm aqui Se você achar necessário Aqui tem uma... Você pode colocar aqui um SSD Porque ele tem o suporte de SSD na parte da frente, né? Aqui tem um furo Aqui, pra quem vai fazer um custo aí de water cooler Você pode colocar uma bomba aqui no canto E aqui na parte de trás Tem um vãozinho Onde você coloca a fonte Vai aparecer a fonte Fora que eu disse pra vocês Aqui em cima você pode pôr Duas fãs de 120mm Ou uma de 140mm Galera, retirando aqui a tampa de trás No mesmo estilo que você tira o vidro da frente, tá? Tem dois parafusos aqui Você desenrosqueia O legal da tampa de trás É que ela tem a saída Pras duas fãs Que você põe lá na parte de dentro, tá? Fora que tem também aqui uma redinha, né? Com um sistema magnético, né? Pra fazer o sistema de poeira, né? Pra não deixar entrar poeira dentro do PC E aqui na parte interna, galera Olha só Você pode colocar mais um HD SSD aqui Nessa parte que ele acompanha Tem todas as furações pra... Pro sistema de cabeamento que você quiser passar Aqui acompanha alguns cabos, né? Esses cabos, galera São pra você fazer a sincronia aí Com a sua placa mãe Com os LEDs do... Com os fãs de 120mm frontal que acompanha Então tem dois cabos aqui Aqui na frente Tem o sistema de configuração, né? Configuração pra ligar Uma plaquinha pra ligar Os RGBs da frente, né? Tem todo o sisteminha aqui Pra você conectar as fanzinhas que já vêm nela Tudo Sistema de cabeamento Tudo certinho E aqui, ó Na parte de baixo Não sei se vocês vão conseguir ver Tem já o sistema pra você Conectar os seus HDs, tá? Então você pode conectar até três HDs Aqui Nesses slots aqui Nesses barracudas normal, tá? Bom, galera Era isso no vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado desse pequeno review Não sou nenhum profissional em PC Em montagem de PC Mas agora eu vou montar aí O meu kit Nesse gabinete aqui, beleza? E aí no final aí Vou deixar uns takezinhos Pra você ver Pra você ver o PC montado Tomara que tenha ficado como eu estou pensando Não deixe de se inscrever no canal Deixar um like Ativar os sininhos aí Pra receber os nossos próximos vídeos Beleza, galera? Até o próximo vídeo Valeu e falou! You're a rolling stone But I'm a cannonball You're not fooling me Not fooling anyone Got your head in a clear It's your delusion now In the notion of all this How you know Best best show I'll be there When you're looking for Something for Sound of light Gotta feel it Sound of light Sound of light treatment By the wheel Yeah, 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 yeah